Todas as entidades riscam ponto, ou só o Exu, Caboclo e Preto Velho, né? A esquerda e os Caboclos e Pretos Velhos. Todas as linhas riscam ponto, não há restrição nenhuma. Só que existem duas variações, o ponto de identificação e o ponto de trabalho. O ponto de trabalho muda toda gira, ou todo trabalho se não for gira, porque é específico para aquele momento. O ponto de identificação da entidade é sempre o mesmo. Quando risca um e quando risco outro. Quando nós vamos realizar as confirmações e obrigações, este ou esta entidade risca o seu ponto de identificação, que será sempre o mesmo, como já disse. Se nós tivermos um trabalho e precisa atender alguém, ou até mesmo o próprio médium, esta entidade pode, não é obrigatório, riscar o ponto para aquele trabalho específico. Sim, todos riscam. Sim, temos dois tipos. E foi explicado nesse nosso vídeo. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Siga-me nas redes sociais. Axé! Siga-me nas redes sociais. Siga-me nas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL